Tô com algumas palavras O Frank? A gente vai pra onde? Naquela direção que eu tô tirando Vai lá É melhor ter que ver a gente sair com água assim E eu tenho que ver 3, 2, 1 Rockets Eu vou cair com água Puta que pariu Todos Só vai pro bunker Qual bunker? Meu bunker Será que a gente atravessa esse lago mesmo? É Vamos pro aeroporto Caralho, eu tô caindo Por quê? Tem que dar a minha frente que eu tô loucado É Eu não Eu tô de boa 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 Eu tô de boa